Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe da Criefer e hoje vamos aprender a utilizar o CL600, o ciclone para avaliação de poeira respirável. Agora para ajustar a vazão vamos precisar do CL600, vamos precisar também do adaptador CL601, do SC500 o suporte para cassete, da bomba de amostragem a Cura 4, do damper, do calibrador CR4 e das mangueiras. Também é possível realizar as avaliações de poeiras respiráveis com o ciclone de alumínio CL700. O primeiro passo é conectar a mangueira na bomba de amostragem. Agora é importante cuidar que a gente precisa remover aqui do CL600 essa proteção para o suporte. E aqui na entrada de ar do ciclone de nylon, temos que colocar o CL601 na mesma direção e empurrar ele até o final, fazendo com que ele fique bem vedado no ciclone de nylon. Agora com o cassete que o laboratório encaminhou, eu vou remover as tampas de proteção do cassete. Lembrando, entrada de ar e saída de ar. Agora eu conecto o CL600 na entrada de ar do cassete. Agora com o suporte para cassete, eu vou inserir aqui o cassete, empurrar para cima, encaixar ele aqui e fixar na saída de ar do cassete. No caso do ciclone de alumínio, a montagem é do ciclone no cassete e o cassete no suporte para cassete. Agora a primeira mangueira que conectamos na bomba de amostragem, vamos conectar no suporte para cassete. Dessa forma. Outra mangueira que a gente vai usar no CL601, vai ser conectada dessa forma, que será conectado ao damper. Do outro lado, conectamos a mangueira que vai ao calibrador. Lembrando que o damper não tem lado, qualquer mangueira pode ser conectada em ambos os lados. Agora a mangueira que está no damper, vamos conectar do lado direito do calibrador. Agora com a bomba e o calibrador já ligados, vamos fazer o ajuste da vazão. Pressiono aqui a tecla para cima na bomba de amostragem. Vamos definir o tempo de coleta em horas e minutos. Como é um teste, vou deixar em uma hora e zero minutos. Delay seria um atraso na bomba de amostragem. Eu não quero esse atraso, então vou deixar zero horas e zero minutos. Pausa. Eu também não vou fazer uma pausa. Coloco não, confirmo em seleção. E agora em fluxo, eu vou definir o fluxo que passa no meu ciclone de nylon. Então reparem no calibrador, que eu preciso ajustar para 1.7. Notem que no meu calibrador, a vazão vai subindo. Preciso de 1.7. Conseguindo o meu calibrador 1.7, vou confirmar aqui na bomba de amostragem o botão de seleção. Vou informar para a bomba a vazão que está apresentando no calibrador. 1.7, 1.69. Confirmo aqui na bomba. A bomba já está pronta para coleta. Agora eu vou desmontar aqui na bomba de amostragem o meu adaptador de calibração e posicionar ele diretamente no colaborador. Agora eu vou remover a mangueira que está no damper. Tirei. Vou remover também aqui o meu ciclone. Tirei o adaptador de calibração e vou inserir essa proteção do ciclone de nylon. Eu vou conectar aqui e eu vou inserir aqui na entrada de ar. Da mesma forma como estava antes. Pressiono para não ter fuga. Vedado ali o cassete com o meu ciclone de nylon, agora sim eu posso posicionar ele no meu colaborador. Agora vamos fixar a bomba no colaborador. O clipe vamos colocar na cinta do colaborador. Bomba fixa. Agora vamos colocar o ciclone de nylon próximo à região respiratória do colaborador. Esse foi o vídeo de como utilizar o CL600. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal e também ative o sino de notificações. Para melhores informações, fale com um de nossos consultores ou acesse o nosso site. Obrigado. 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 Obrigado.